O computador deu pau. Ele é pau para toda obra. Eu pago muito pau para ele. Você sabe como utilizar a palavra pau em português? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. E antes de começar esse vídeo, eu queria te lembrar que estão disponíveis na nossa loja as camisetas Vou Aprender Português. Se você quiser comprar essa camiseta que eu estou usando ou outras camisetas relacionadas com o aprendizado de português, clica no link aqui embaixo na descrição. Lá você vai encontrar várias opções de modelos e cores e tenho certeza que você vai gostar de uma delas. A palavra pau em português é uma palavra um pouco perigosa porque tem alguns significados um pouco obscenos. De maneira geral, pau é um pedaço de madeira comprido. Por isso, de maneira informal, essa palavra também pode ser associada ao órgão sexual masculino. Mas, nesse vídeo, eu vou te ensinar várias utilizações da palavra pau para você utilizar sem se preocupar com esse duplo sentido. Começando com a expressão mais simples. Dar pau significa simplesmente ter um problema. É usado normalmente para dispositivos eletrônicos ou máquinas, em geral. Então, se uma máquina deu pau, significa que ela parou de funcionar. Uma outra expressão é matar a cobra e mostrar o pau. Essa expressão é quando alguém diz que vai fazer alguma coisa e realmente faz. Ou seja, em outras palavras, significa provar alguma coisa que você fez ou mostrar como você fez sem deixar nenhuma dúvida. Outra expressão é pagar pau. Isso significa elogiar excessivamente uma outra pessoa. Normalmente, quem paga pau tem o objetivo de conquistar ou atrair a atenção daquela outra pessoa. A próxima expressão é pau a pau. Pau a pau quer dizer que algo foi muito equilibrado. Quando dois times de futebol jogam muito bem, podemos dizer que a partida foi pau a pau. Ou seja, foi muito disputada. A próxima expressão é pau para toda obra. Essa expressão é utilizada para falar sobre alguém que tem habilidade para fazer todos os tipos de trabalho. Uma pessoa que tem várias habilidades em várias áreas diferentes. A próxima expressão é chutar o pau da barraca. Essa expressão é usada quando alguém fica muito irritado ou perde a paciência com alguma coisa. Quando essa pessoa explode de raiva ou de frustração, dizemos que ela chutou o pau da barraca. E por último, a expressão quebra pau, que é masculina, um quebra pau, que significa simplesmente uma briga. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos.